Porque agora a gente fala um pouco sobre informação, algo que hoje em dia é muito precioso, mas onde buscá-la nesse mundo de infinitas possibilidades na web? Bom, um desses espaços pela internet pode ser o site Baixa Cultura. Dá uma conferida na reportagem da Patrícia Salvadori. O espaço digital que informa, divulga e debate conceitos, fatos e propostas para um conteúdo cultural mais amplo e um acesso mais aberto ao conhecimento. O Baixa Cultura é um laboratório online de cultura livre que surgiu em 2008, enquanto uma página da internet relacionada a esse tema e a contracultura digital. Depois, ao longo do tempo, a gente começou a, digamos, agregar mais serviços, além de publicações de conteúdo relacionados à temática da cultura livre e da cultura digital. E a gente começou a fazer cursos, organizar eventos relacionados a isso, a cineclubes, a gente começou a fazer oficinas, enfim, diversos outros trabalhos a partir daí. Então, hoje a gente considera o Baixa Cultura como um laboratório online de cultura livre, porque tem vários assuntos experimentais trabalhados ali. 2008, 2018, 10 anos, a internet era tudo mato, né? Como dizem por aí, como é que está agora? O que é que tu era de expectativa, realidade, assim, como é que tu atravessou esse tempo? É, então, acho que o Baixa Cultura é uma das poucas coisas que me acompanhou ao longo desses 10 anos, assim, e a internet se transformou muito, né? Eu até recentemente fiz um texto sobre isso, a gente está hoje vivendo uma espécie de uma ressaca da internet, que todas as ideias otimistas que a gente tinha no final da década passada, hoje elas estão se transformando em distopias, né? De vigilância, de concentração, de monopólios. E o Baixa Cultura é uma pequena tentativa de resistência, de conseguir informar as pessoas sobre os assuntos relacionados à cultura livre nesse tempo, assim. Então, a gente acabou acompanhando isso, né? A gente, quando começou, não existia Facebook, ou existia muito pouco. A gente foi acompanhando essas mudanças, a cada vez maior presença das redes sociais na internet, né? A ponto de, para muita gente hoje, a internet é só redes sociais, né? E a gente sempre foi um pouco contrários a isso, porque a gente, além de ter a presença nas redes sociais, a gente também tem a presença no site, a gente usa e-mail muito também, a gente tem uma newsletter, então a gente trabalha com conteúdos de uma... para dizer que, olha, a internet é muito mais do que as redes sociais, né? A gente trabalha muito com as temáticas relacionadas à... que a gente chama de tecnopolítica, né? Que é as discussões políticas envolvendo as tecnologias. Então, hoje isso está muito em voga, né? Tem muitas questões relacionadas ao Facebook, ao Twitter, às redes sociais, mas também trabalhamos com questões relacionadas à cultura livre, que a gente chama, que são produtos, objetos culturais, licenciados em licenças livres, né? Que são licenças que são mais permissivas do que as licenças tradicionais do copyright. Então, a gente usa o Creative Commons, a gente faz parte da rede do Creative Commons aqui no Brasil. Também trabalhamos com o que a gente chama de contracultura digital, né? Que é um pouco de buscar quais são as contraculturas que estão se desenvolvendo na internet e dar vazão a isso, né? Trabalhar com questões relacionadas a essas temáticas, né? Geralmente se vê muito matéria sobre tecnologia, mas e outras sobre o mercado da tecnologia, mas sobre cultura que envolve a tecnologia, existem poucos lugares para se informar sobre isso. Então, a gente surgiu um pouco para trabalhar com essa perspectiva e ao longo desses 10 anos a gente foi sendo um dos poucos meios alternativos brasileiros que continua trabalhando nisso com alguma periodicidade fixa, né? A gente tem vários conteúdos que são distribuídos com periodicidades semanais ou quinzenais. E acho que a importância, assim, que eu vejo, que as pessoas comentam também do Baixo da Cultura é justamente, olha, ser uma resistência nessa área, conseguir trabalhar com temas que não têm tanta visibilidade nos meios tradicionais. A relação do site com os INES? Os INES surgiram a partir de um projeto à parte do Baixo da Cultura que é um selo editorial que a gente criou, né? A gente começou a... ganhamos uma bolsa para produzir um livro sobre crítica no meio digital, né? E a gente acabou resultando no Efêmero Revisitado, que é um livro sobre conversas, sobre teatro e cultura digital. Para publicar esse livro a gente resolveu fazer um selo editorial, né? Publicar algumas pequenas coisas relacionadas às nossas temáticas, né? E por mais que a gente seja um meio nativo do digital, a gente gosta do impresso e a gente descobriu isso como uma forma de também deixar mais consolidado no impresso alguns textos, alguns materiais. Uma das coisas que a gente sempre trabalha, que é o desafio da sustentabilidade, né? O Baixo da Cultura sempre foi um projeto paralelo meu e de outras pessoas que estavam envolvidas. No início desse ano, em março, a gente começou a fazer uma campanha de financiamento contínuo, né? Que é como se fosse uma assinatura, a pessoa paga, dá um dom, um valor por mês e ela tem direito a participar de alguns processos nossos de edição e ganha algumas recompensas, usines, outros materiais impressos. E a gente está com três meses de campanha e estamos começando aí nesse processo de arrecadação porque o objetivo é conseguir fazer com que o Baixo da Cultura pague as contas de pelo menos uma pessoa ou pelo menos pague as horas que a gente se dedica trabalhando nisso, né? Ou pelo menos paguem os custos básicos que a gente tem para manter o site no ar, para manter as redes sociais atualizadas e manter a produção do nosso selo editorial, né? Então a gente está com uma campanha no Apoia-se, né? Que o site é apoia.se barra Baixa Cultura e aí quem puder contribuir para fazer com que a gente continue propagando a cultura livre, o conhecimento aberto, está disponível. Te interessou pelo assunto cultura livre, cultura digital e mais coisas a ver com isso? Pois o Leonardo Foleto publicou recentemente uma extensa matéria sobre infraestruturas de redes livres. Bom, então passa lá no Baixa Cultura para te dar de cara com isso aí, que é uma matéria bem interessante.